E fala, tudo bem com vocês? De boa, de boa? Bom, antes eu tapo, bom, tem um mapa aqui de TikTok aqui no Roblox. TikTok! Bom, eu tô bem animado pra esse vídeo, não sei se vocês estão, mas ok. Eu também quero falar que aqui nesse mapa a gente vai reagir a alguns vídeos e eu vou, e no último, eu vou gravar um vídeo aqui. Aqui. Eu vou gravar um vídeo aqui também nesse mapa. Ok. Bom, vamos reagir a alguns vídeos aqui, se as pessoas fazem, eu vou fazer um vídeo. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. E também eu vou gravar aqui nesse mapa e também vou postar no meu canal o que vocês comentarem. Mas esse vídeo precisa ter 10 likes, beleza? Eu vou botar 10 likes, porque é pouco e os vídeos não tem muito likes, não. Ok, então bora pro primeiro chat, bora! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é, eu sei bem legal. Bom, é, se isto, outro sócio deve ser bom, igual o outro. Bom, a música é a mesma do outro, mas é ela, tanto quando já bata. Próximo. Essa luz está de novo? Bom, vamos ver. Eu prometo que não vou pular esse vídeo agora, eu prometo que não vou pular. Esse vídeo parece legal, vamos ver como é que é. Bom, eu cansei de ver os vídeos aqui da comunidade, ok. Vamos criar o nosso daqui, eu já tô uma ideia excelente de vídeo. Bom, eu não vou dizer o que, agora mas vou mostrar pra vocês como é que é o vídeo no final. Ok. Mas deixei, mas deixei o like e se inscreve no canal, porque eu tô sofrendo aqui. Ok. Talvez, eu, eu tô indo aqui na delegacia aqui, da cidade, dessa cidade aqui. Você talvez já tem ideia do que pode ser mais. Com certeza não vão ter ideia do que é a minha ideia. Bom, eu vou fazer aqui o vídeo. Olha, eu vou gravar aqui, ah, nesse... Aqui é... Fazer um monte de coisa com... Eu vou mostrar pra vocês o resultado. Bom, acabei, olha aí. Olha aí. Bom, eu vou mostrar pra vocês.